De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. Boa noite para você. Hoje é dia 17 de abril de 2008. Exatos dois anos, no dia 17 de abril de 2006, o vídeo-broadcast, a transmissão de vídeo, voltava à Barbacena. Estava no ar a TV Barbacena. Nesses dois anos, todos os continentes visitaram a TV Barbacena. Viramos referência, consolidamos nosso público, temos respeito da imprensa, temos respeito também da cidade toda. E a TV Barbacena, em comemoração do seu aniversário, muda completamente hoje. É como se renascessemos. Pegamos um formato de televisão, fazíamos, abrimos e modificamos completamente. Quem assiste a TV Barbacena há dois anos, ou há um ano, não reconhecerá nem algum pouco daquilo que tinha visto aqui. E a principal mudança, sem sombra de dúvidas, é o projeto gráfico da emissora. E quem mais, e ter uma pessoa que é mistada para falar isso totalmente, que é a pessoa que desenvolveu isso, o pai dessa nova identidade gráfica nossa, o diretor de marcas e criações de RCS, Lá Sanches. Televisões do mundo inteiro têm sofrido inovações visuais, e com a TV Barbacena não poderia ser diferente. A partir de modelos já consagrados, criamos um novo logo e a nova identidade da TV. E com essas mudanças, vem um programa novo. Nós vamos a um rápido intervalo e você reconhecerá. Nós vamos agora. Já voltamos agora? Aguarde. Neste sábado, às oito e meia da noite, você não pode perder a estreia do TV BQ Documento, com a história de um dos maiores cantores da história, Phil Collins. E também você vai conhecer uma das maiores belezas da América do Sul, o Lago Titicaca. É neste sábado, às oito e meia da noite, na TV Barbacena. E voltamos com o especial de aniversário da TV Barbacena. Se o grafismo da emissora mudou completamente, chegou a hora de anunciar as outras novidades. A primeira que eu considero a mais interessante é o podcast, que por sinal o primeiro da cidade. A internet hoje é o meio mais convergente que tem. Você pode usar várias formas de comunicação em um só lugar. Uma das coisas mais usadas nessa convergência é o áudio, ainda mais com o boom do MP3. E nesse nosso podcast você vai poder encontrar várias edições dos nossos programas. Hoje você só vai encontrar a edição dos 5 Minutos com a Claudinha. Mas até o término da semana você vai encontrar vários outros programas nossos. E o áudio que você baixar, você vai poder levar no seu celular, no MP3, ou gravar em CD para ouvir no seu carro. O site é podcast.tvbq.com.br. Acho que a segunda novidade tem relação com o celular. É uma... não é uma tecnologia muito difícil de desenvolver. É o app.tvbq. É a TV Barbacena no seu celular. Lá você vai ter notícias, previsão do tempo e a melhor busca de celular do mundo que é a busca do Yahoo. Então entre no seu celular agora, o app.tvbq.com.br. E aí também nós temos o Gadgets RCS, que é o nosso aplicativo para o Orkut. E para o site onde tem o Open Social. Nós já testamos o Orkut e deu certinho. E agora nós vamos para o rápido intervalo, que daqui a pouco nós voltamos. Aguarde. Você não pode perder daqui a pouco o novo TV Bequia Notícias. Um cenário reformulado, com nova abertura, novas vinhetas, novos quadros e reportagens. Não perca, logo daqui a pouco, logo após o especial de aniversário da TV Barbacena. Eu espero você. Até lá. Até lá. Até lá. E voltamos com o último bloco do especial de aniversário da TV Barbacena. Bom, eu encerro esses programas especiais com uma mensagem falando sobre o futuro da emissora, explicando o que ocorreu no último ano. Só que eu não preciso dizer mais nada sobre o que aconteceu no ano passado e no ano retrasado. Mas o resultado vocês acompanham toda hora aqui. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu quero homenagear. Nós não poderíamos chegar onde chegamos hoje com esse prestígio e com essa qualidade para as pessoas que vocês nunca veem no vídeo. Falo da nossa equipe. Equipe que faz emissora, que é quase uma família. Que a qualquer momento viesse a camisa da emissora e desempenha um papel incrível, levando uma programação de qualidade para você. Essa equipe que trabalhou durante um ano inteiro fazendo a atualização da emissora e que mostrou competência nesse desenvolvimento. Leif, Bruno, Gabriel, Marcela, Matheus, Solat, Lívia, vai ter que ser fã ali também. Meu mais sincero e imenso obrigado. Do fundo do meu coração, espero que esse trabalho que nós fazemos continue por mais e mais anos. Eu também quero agradecer a você, que nesses dois anos nos acompanha. E quero deixar bem claro que esse trabalho que nós fazemos não é para mim, não é para quem está aqui atrás, nem para os parceiros. É para você. E eu também não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros, Barbacena Online, TV Harvest, VCFaz.net, Dois Jovem, Arrow Radio TV, Anime Mangá e TV Paga. É... que nesses dois anos tem um grande relacionamento conosco. O especial de aniversário da TV Barbacena termina por aqui. Fica agora com o TVBQ Notícias. Uma boa noite até já. TV Barbacena é emoção não para. Boa noite. Boa noite. De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. IML vai refazer laudos sobre a morte de Isabela Nardone. Tormenta de areia em Bagdá leva dezenas de pessoas para hospitais. Essas e outras notícias agora no TVBQ Notícias. Muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2008. Está começando o novo TVBQ Notícias. É um jornal completamente diferente daquele que você assistia há dois anos atrás, desde quando a emissora foi fundada. E para nos enviar críticas ou sugestões, envia um e-mail para tvbarbacena.tvbq.com.br. E vamos com a primeira notícia do dia. IML vai refazer laudos sobre a morte de Isabela Nardone. Os médicos legistas vão refazer laudos sobre a morte da garota com mais detalhes. O primeiro documento divulgado ontem concluiu que a menina morreu apenas após o impacto da queda. Como a Band havia antecipado ontem no final da tarde, o laudo sobre a causa da morte de Isabela foi concluído e entregue à direção do Instituto Médico Legal. Porém, os diretores pediram para que os médicos legistas refizessem esse laudo com mais detalhes. A causa da morte não será alterada. Isabela morreu mesmo depois de ser atirada da janela do apartamento onde vivia com o pai e a madrasta. Se ali que derrota do Corinthians causaram um torcicolo em Lula, em visita a Belo Horizonte para inaugurar obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, o presidente Lula esgonjou o bom humor, com protetor no pescoço devido a um torcicolo, ele disse que a dor foi causada por dois motivos, aumento da taxa básica de juros e a derrota do Corinthians. E vamos agora com a previsão do tempo para amanhã em Barbacena. Sol com muitas nuvens empancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa ano chuvoso, mínima de 14 graus, máxima de 25 graus. Tormenta de areia em Bagdá leva dezenas de pessoas para hospitais. Dezenas de pessoas foram hospitalizadas no Iraque em decorrência de uma forte tempestade de areia. A tormenta caiu sobre a capital Bagdá nesta quinta-feira. As crianças foram as mais prejudicadas. Dezenas delas foram levadas aos hospitais com problemas respiratórios. Nas ruas, os pedestres protegeram o rosto com lenços e máscaras improvisadas. Nesta época do ano, quando as tempestades de areia no país são mais frequentes, aumentam os casos de alergia respiratórias e nos olhos. Uma bomba escondida numa sacola explodiu nesta madrugada perto da sede do Partido Socialista. O número de vítimas só não foi maior porque uma ligação em nome do grupo separatista bascoeta avisou sobre o ataque. A polícia conseguiu retirar a tempo os moradores da região. Além da sede do partido, a explosão atingiu prédios vizinhos e carros. E agora vamos conhecer o novo quadro do TVBQ Notícias, a imagem do dia. Durante todas as nossas edições, você verá a imagem que marcou o dia. E a imagem de hoje é de um militar de paraquedas sobrevoando o mausoléu do Ayatollah Khomeini, no dia das forças armadas em Teheran, no Irã. E é dessa forma que o TVBQ Notícias de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos amanhã. Fique agora com o Salão dos Esportes, Jornalismo TV Barbacena, onde, quando, como. Muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2008. Está começando o seu jornal esportivo, o Salão dos Esportes. Para nos enviar críticas ou sugestões, envie um e-mail para tvbarbacena.tvbq.com.br. O desfile da tocha olímpica na Índia já começou e acontece com forte segurança. O trecho indiano do símbolo olímpico foi alterado, pois era considerado um dos mais preocupantes pelos organizadores da viagem. Um dia após uma passagem quase virtual pelo Paquistão com o desfile em estado fechado, algo semelhante acontece em Nova Delhi, na Índia. O governo indiano montou um grande esquema de segurança. Militares estão em vários pontos da estrada que levam à residência do presidente, onde começou o curto revisamento de menos de 3 quilômetros. 15 mil policiais estão nas ruas, assim como centenas de manifestantes. Os atos prótibé livre começaram ainda na quinta-feira e avançaram por toda a madrugada. A Índia abriga 100 mil exilados tibetanos. O Salão dos Esportes dessa quinta-feira termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e uma boa noite para você. A Índia abriga 100 mil exilados tibetanos.